Especialistas discutem soluções para o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Daniel Lian tem mais informações. O Brasil deve ter uma impulsão na infraestrutura nos próximos anos, mas esse novo cenário vai depender de investimentos. O especialista em transporte e urbanismo, Sérgio Aveleda, indica, por exemplo, que a solução para a mobilidade urbana passa fundamentalmente pelos financiamentos e por uma mudança de comportamento. O grande desafio da mobilidade não é construir metrô. O metrô é fundamental numa cidade como São Paulo. Mas a solução radical dos problemas de mobilidade é a gente trazer as pessoas que trabalham nos nossos prédios, nas nossas farmácias, nos nossos supermercados, nos nossos bairros onde nós moramos, morar perto desses postos de trabalho. É reduzir a demanda de viagens. Isso também exige muito mais investimento. Um dos avanços é a recém-aprovada isenção de CMS em obras ferroviárias. O ex-secretário da Fazenda de São Paulo e do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Carvalho, faz uma comparação com países desenvolvidos. Muito bem, isso deve reduzir pelos cálculos do próprio governo federal algo como 15% do CAPEX de ferrovia. O que me parece, parece não, é óbvio que é uma ótima decisão. Você isenta aquilo que não te dá direito a crédito. Mas, num sistema tributário de primeiro mundo, que é aquilo que a gente almeja, isso não seria necessário. Porque se você paga e recupera, estamos no zero a zero. Para elevar o índice de atração de investimentos, o país precisa assegurar estabilidade àqueles que pretendem fazer aportes em projetos de infraestrutura. A segurança jurídica é imprescindível a fim de garantir que o Brasil não perca investidores para outros países num cenário global tão competitivo. O ex-governador de São Paulo, João Dória, enfatiza que para se ter um ambiente favorável, são necessárias regras claras. É preciso reafirmar a ordenação jurídica, segurança jurídica. Não é possível imaginar segurança jurídica quando se fala em reestatizar a Eletrobras, quando se fala em criar dificuldades para que os estados possam privatizar as suas empresas de saneamento. Havendo essa cautela e eliminando esse tipo de discurso, eu diria o interesse e a motivação de investidores internacionais da Europa, dos Estados Unidos, do Médio Oriente, da China, do Japão, crescerá e o Brasil será um grande destino para esses investimentos. O consultor em infraestrutura, logística e transportes, Rodrigo Vilaça, diz que o Brasil tem a chance de dar um salto com os novos investimentos, especialmente do programa de aceleração do crescimento do governo. A oportunidade de levar ao mundo um potencial de obras bastante expressivas que dê uma sustentabilidade diferenciada agora dentro de um modelo de governança, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, que se traduza em geração de empregos, em proteção ao sistema ambiental brasileiro, na geração de riquezas oriundas não só das nossas facilidades incomoditas, mas do ponto de vista de gerar também produtos de maior valor agregado. De acordo com o governo, o novo PAC investirá 1,3 trilhão de reais até 2026 no final do terceiro mandato de Lula. Outros 300 bilhões estão previstos a partir de 2027. Tchau! Tchau!